É tigudigudjá, é tigudigudjá, o Cabral vai me ensinar, é tigudigudjá, é tigudigudjá, o Cabral vai me ensinar. Fala, minha rapaz, e linda aí, maravilhosa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, minha rapaz, eu vou te ensinar a mané, a principal diferença entre a fissão nuclear e a fusão nuclear. Ou ainda, minha rapaz, eu quero te dar habilidades pra você saber identificar corretamente quando que é uma fissão nuclear ou quando é uma fusão nuclear. Sua aí, galera. Aí ele fala assim, ó, hein, caraca, cabral, esse tema aí é difícil e chato pra caraca, mané. Para de bobeira. Rapaz, e linda aí, maravilhosa, fica até o final dessa vídeo-aula que eu prometo, mané, que você que tá me assistindo agora vai sair daqui jogando, já é, minha rapaz. Mas antes da união começa, eu gostaria de pedir demais que você já deixasse o like nesse vídeo, porque dessa maneira, minha rapaz, você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse aqui é um conteúdo relevante demais, então ele vai distribuir pra várias pessoas. E aí, suave, ajude o cabralzinho a assistir cada vez mais estudantes pra todo mundo ficar feliz aprendendo as maldades da química comigo aqui no YouTube. Suave, galera. Sem mais delongas, let's play, que vamos jogar em inglês. Minha rapaz e linda e maravilhosa fissão nuclear. Aí tu fala, sua crambola, cabral, como assim fissão? Fissão, como o próprio nome sugere, é uma quebra. Suave? A principal característica que você vai identificar numa reação de fissão nuclear é você ver isso aqui, ó. Você vai ver um núcleo pesadão quebrando, gerando núcleos mais leves que ele. Suave, rapaz. E aí, uma reação de fissão nuclear que o Enem ama que você saiba é o bombardeamento do urânio-235 por um nêutron, tá ligado? Repara, minha rapaz, ó. Quando a gente bombardeia um núcleo de urânio-235 por um nêutron, tá? Você produz, dentre outras coisas, o bário-142, o criptônio-91, tá ligado? Três outros nêutrons e mais energia, tá ligado nisso? Aí tu fala, sua cabral, não entendi. O que você quer que eu saiba daqui? Duas, ou melhor, três coisinhas, tá? A primeira coisa é que é uma reação que libera muita energia. A segunda coisa, minha rapaz, que você pode mal dar é isso aqui, ó. Tá vendo que o urânio pesa 235 e o bário pesa 142 e o criptônio-92. Ou seja, você tá literalmente vendo um cara pesadão gerando carinhas mais leves que ele. Essa é a principal característica da ocorrência de uma fissão nuclear. Suave, galera? Agora, uma outra característica que o Enem adora que você saiba a respeito dessa fissão do urânio-235 é que essa é uma reação em cadeia. Se trata de uma reação em cadeia. Como assim, Cabral? Repara uma coisa, rapaz. Quando um nêutron colite com um núcleo de urânio, você maldou que a gente produz três outros nêutrons. Tá vendo isso? Esses três outros nêutrons, tá? Irão colidir com três outros átomos de urânio. Garantindo, minha rapaz, que essas colisões se propaguem. Ou seja, é uma reação em cadeia. Tá ligado nisso, minha rapaz? Inclusive, isso já foi tema de questão em química do Enem. O Enem já perguntou exatamente o motivo do porquê que essa fissão é ser uma reação em cadeia. E a resposta, minha rapaz, é porque essa fissão libera nêutrons que irão colidir com outros núcleos de urânio. Suave, galera? Não dá mole nisso. Agora, minha rapaz, olha só. A fusão nuclear é literalmente o oposto da fissão. Como assim, Cabral? Se na fissão eu tenho um cara pesadão gerando núcleos mais leves, na fusão eu vou ter exatamente o contrário. Eu vou ter núcleos mais leves se unindo pra gerar núcleos mais pesados. Tá tudo bem, minha rapaz? Suave. E aí, se o Enem gosta que você malde essa fissão do urânio 235, eu tenho certeza absoluta, minha rapaz, que o Enem vai gostar muito que você malde aqui a fusão dos isótopos de hidrogênio, que rola, por exemplo, no Sol. Tá ligado? Como assim, Cabral? O deutério, que é o isótopo 2 do hidrogênio, quando colide, quando se funde, ao trítio, que é o isótopo 3, você produz o hélio 5, beleza, rapaz? E aí, malda, rapaz, olha. Esse hélio aqui, ele é um isótopo mais pesado do que o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. Tá ligado? Então você tá vendo carinhas mais leves gerando um carinha mais pesado. Tá vendo aí, rapaz? Olha, carinhas mais leves se unindo pra gerar um isótopo mais pesadão. Inclusive, autores que defendem que esse hélio 5, ele é muito estável, aí ele decai emitindo um nêutron e produzindo o hélio 4. Tá tudo bem? Mas isso não vai mudar em nada. Agora, minha rapaz, e malda isso daqui. Tá vendo que você libera uma grande, você produz uma grande quantidade de energia? Ou seja, minha rapaz, e malda que a energia liberada na fusão nuclear, ela é maior do que a energia liberada na fissão nuclear. Por esse motivo, galera, que é extremamente difícil você controlar reações de fusão nuclear. Esse é o desafio, por exemplo, de você ter um reator de fusão nuclear. Tá ligado? Por isso que é extremamente difícil ter reatores desse tipo. Suave, galera. Vai lá, minha rapaz, dar aquele print maravilhoso. Vai, 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 vai. Printa aí, maninha. Printo. Então, tchugudigudjar, tchugudigudjar. O Cabral vai me ensinar. Bom, minha rapaz, e linda e maravilhosa, se você tá precisando de uma plataforma pra aprender a dominar a química do Enem, acessa professorgabrialkabral.com.br ou ainda, minha rapaz, e o link tá aí na descrição do vídeo. É só clicar aí que você vai aprender tudo do meu curso. Suave, galera. E eu espero de coração, tá? Que essa unha tenha sido pra você, o que ela foi muito pra mim, um momento de muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração e a nós. Valeu, rapazia! E aí